Seu tênis preto ao estar Sem nem ligar Se vão notar Sorri e feche os olhos Sabe que É musa soberana nesse bar Mas se você quer ser feliz Confia em mim Me deixa te mostrar Que de todas É a matriz Menina singular Capaz de transformar Meu desenho em arte final Olha só Que o lápis Que o lápis no seu olho O desenho em arte final Não há ninguém assim Me faça É a matriz final Tchau Obrigado.